Abertura 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 Eu quero ver o que é a minha vida. Eu sou saudável e não te parou Eu sou teu atorado e não sou Ele morreu em Colômbio, sim Aconte o teu Foi pouco de um prazer Agora, não há Deus Eu sou teu atorado e não Você tem que se abra Você tem que ser E não vamos te Você tem que ser Cance-se não Vamos te dar Que você tenha Amém. 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 Amém.